Infelizmente, na área da Quinta Cia, no bairro Vale de Pastoril, o copo foi acionado onde haviam três pessoas baleadas. As equipes chegaram no local, as vítimas foram socorridas e elas foram entrevistadas e citaram o nome do indivíduo como suspeito. A partir do momento que as vítimas já estavam socorridas no hospital, as demais viaturas saíram em rastreamento. Nós continuamos no rastreamento para poder localizar esse indivíduo, indivíduo, esse suspeito já é conhecido da polícia militar, continua na rua, indivíduo já preso por diversas vezes, tráfico de drogas, porte de arma, inclusive foi preso aí em um outro estado com a grande quantidade de armas, armas inclusive de calibre restrito. Mas infelizmente, continua o indivíduo na rua, aí no convívio da sociedade e que não traz benefício nenhum para a sociedade, a não ser isso aí, essa tentativa ocorrida no dia de hoje. Agora referente às vítimas aí, as vítimas são conhecidas no meio policial? Também, também. Duas delas, uma foi baleada no antebraço, outra no ombro, são conhecidos aí no meio policial. Uma tomou um tiro de raspão no pé, também conhecida aí no meio policial. Já foram presas também diversas vezes e continua no convívio da sociedade, não traz nenhum benefício para a sociedade, camarada, tráfico de drogas, já foram presos diversas vezes e permanece no convívio da sociedade. Sobre o autor aí, polícia militar em rastreamento do mesmo, né, Tenente? E vale ressaltar a periculosidade dele, né? Esse indivíduo, ô Galvão, vale citar que eu já abordei esse indivíduo algumas vezes, né, a gente, a gente, nós somos policiais militares, mas nós somos humanos. Já conversei com esse indivíduo, orientando ele para deixar o mundo do crime, mas como diz a Bíblia, né, lançar pérolas aos corpos. Agora o seguinte, nós vamos tentar localizá-lo, entendeu? Inclusive a arma de fogo que ele usou é uma arma, conforme a vítima, uma arma que traz uma grande destruição, vamos dizer assim, contra a pessoa que é alvejada. Então, nós queremos localizá-lo e confirmar a participação dele aí no delito e simplesmente apresentar ele à justiça, para que agora, pelo menos, seja mantido preso. Agora que, Tenente, a população pode e deve confiar no trabalho da polícia militar denunciando anonimamente, né, Tenente? Bom, é, a gente, a gente é enfático em dizer, Galvão, abaixo de Deus, é nós que estamos aqui, né, nessa terra aqui, tentando dar um mínimo de segurança. A gente sabe que a Deus é quem proporciona a verdadeira segurança a uma cidade, né, mas a polícia militar, nós somos agentes de Deus aqui na terra. E nós estamos, a polícia militar conta com a sociedade, a sociedade ordeira, que quer o bem do próximo. E nós contamos, a sociedade pode ligar 190 ou 181, a identidade da pessoa vai ficar anônima, não vai ser identificada. E nós contamos com a sociedade. É nós e a sociedade contra a bandidagem, não tem outra forma de agir.